Fala galera, aqui é o Julinho Cazares e fiquem ligados que em breve tem muita novidade junto com a Bauau. Fala galera, eu sou Letícia André e te vejo no canal da Bauau. Oba, eu também vou estar pavorando no canal da Bauau, aí eu dou valor. Eu sou Edu Leper, do projeto Moradores de Rua e Seus Cães e vou estar agora com você no canal do YouTube da Bauau.